35 mil pessoas mudaram a rotina da pequena Santana de Parnaíba neste domingo. Elas voltaram no tempo. As máquinas para essa viagem foram carros antigos de colecionadores. Uma volta no tempo para mostrar uma paixão antiga. Santana de Parnaíba foi cenário para quem quis exibir relíquias. Carros com mais de 60 anos. Fazer a gente voltar na história. Muito bom. Nem sempre tudo era coisa do passado. Engarrafamento e carros quebrados também fizeram parte da festa. Mas ninguém perdeu a esportiva. Ivo e a noiva Juliana gostam de passar os finais de semana na estrada, neste Ford Galaxy. O veículo é de 1975. Está com apenas 36 mil quilômetros e é todo original. Painel, câmbio e motor. Retoque só na pintura. O segredo é você gostar muito deles e estar disposto a gastar dinheiro com eles. E assim, curtir. Isso daí é mais da noiva, né? A noiva curte mais do que eu e eu curto o carro, ela curte o som e a gente vai curtindo junto. Nas placas, uma prova de que eles vieram de longe. O encontro de carros antigos é realizado desde 2002. Ontem, recebeu 400 colecionadores. De calhambeques... Fuscas... Eduardo tem o Porsche Spyder, fabricado na Alemanha em 57. A gente combate o estresse do dia a dia, muitas vezes andando num carro como esse, né? Faz bem. Aqui, as câmeras focaram este caminhão. O motor de 600 cavalos é quase ensurdecedor. A buzina, então... O caminhão é um modelo Peterbilt de 1980, trazido dos Estados Unidos. Por dentro, o veículo também impressiona. A gente vê que o painel é todo revestido em madeira, mas o que também chama bastante atenção é o conforto para quem viaja na cabine traseira. Aqui, tem TV, um bar, embaixo um frigobar, além de um confortável sofá-cama. Tudo revestido em couro. Isso não tem dele que paga. Gostei, adorei o caminhão, então... Isso é o que paga a nossa restauração, entendeu? Você casou com o caminhão ou não? Olha, eu não casei, mas se tiver que casar, se a minha mulher largar de mil, eu caso com ele. Ele já está casado com o caminhão faz tempo.